Fala lá galera do canal Prochampo Corrida depois da vinheta O review que todo mundo estava esperando Olimpico Flash Ou Olimpico Voa Depois da vinheta você vai saber Tudo sobre esses dois tênis E qual dos dois eu escolho Depois da vinheta Olimpico Flash Olimpico Flash Fala galera do canal Prochampo Corrida Aqui é o Val Santana, seu amigo de todos os dias E estamos trazendo hoje um review De gigante Os dois melhores tênis Último tempo que o Olimpico fez Olimpico Flash e Olimpico Voa Cara, vamos ver Quem sai melhor aí Desses dois tênis Vamos começar falando sobre o Olimpico Voa Com a tecnologia EV Pro 8mm de drop Com a tecnologia grip aqui embaixo Que dá durabilidade ao tênis E dá durabilidade de tanto não reclamar Olimpico mudou e botou ela mais um pouquinho durinha Ele tem um cabedal hipersônico Mas muito respirável Muito confortável Você parece estar calçando uma meia com esse tênis A amarração é muito top Ele tem, cara Um amortecimento Daqui até a ponta do pé É impressionante O amortecimento E a estabilidade que esse tênis dá Quando você está correndo É um tênis, galera Que eu indico aí Para corredor e velocista Para fazer treino de 1km A 21, a 25 Eu fiz 32 Cara, é um tênis muito top É muito top mesmo Não é o que estou falando Cara, o Olimpico mudou E fez um tênis aí Para bater de frente Com os estrangeiros E não deixa a desejar em nada E o mais interessante Tudo abaixo de 200 reais Cara, muito bom esse tênis Mas, Elisa Será que ele ganha do Flash? Vamos agora falar um pouquinho Sobre esse tênis aqui Que é o Flash Que é o Flash Vamos lá. Agora vamos falar do seu irmão maior, que é o Olímpico Flash. Olha, parece que é um tênis grandão, né? Parece, olha, você olha para o voa bem pequenininho, mas quando você olha o Flash parece um tênis grande. Cara, ele pesa 324 gramas no número 42, com a tecnologia Elever Pro, com a tecnologia Gripe aqui embaixo para dar durabilidade ao tênis. Cara, a Olímpico acertou em tudo nesses dois tênis. No cabedal e hipersônico, com a respiridade sem segunda camada. Aqui atrás, ele é diferente do voa, porque ele tem aqui a espuma, mas nada que deixe cair uma gotinha de água. A amarração é perfeita, a flexibilidade do tênis é na medida certa e é um tênis para quem tem pisada neutra, para a pessoa que quer ir para a academia, fazer caminhada, correr na esteira. Para quem está acima do peso, o tênis Olímpico Flash é ideal. Mas para o voa de reservar, qual é o melhor dos dois? Agora eu vou falar para você, qual é o melhor dos dois? Amigo, se eu for dizer para você, o melhor dos dois são eles dois. Por quê? Esse tênis aqui é um tênis fantástico para você fazer prova até uma meia maratona. Esse tênis aqui é fantástico para você fazer prova de um a uma maratona. Então, esses dois tênis aqui para mim é o melhor desse ano aqui. Para você correr prova de um a vinte, até 32 quilômetros você pode fazer, mas eu indico para você fazer prova de um a 21 quilômetros. Esse tênis aqui, eu indico para você que está acima do peso, para você comprar, para você que quer fazer caminhada, para você que quiser ir para a academia. E também para você corredor que quer fazer prova de um a uma maratona, esse tênis aqui. Então, os dois tênis para meia maratona, Olímpico Voa, e para o tênis para maratona, Olímpico Flash. Se você gostou, aliás, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, deixa seu like ou seu dislike, aperta sininho em notificações. Agora aperta todos, porque aqui tem vídeo todos os dias. E deixa aí o seu comentário falando qual é o melhor, Olímpico Voa ou Olímpico Flash? Eu escolho Olímpico Flash para a corrida longas e Olímpico Voa para a corrida leve e rápida. Os dois tênis se combinam. Interessante, né? Um tênis para você correr maratona e outro tênis para você correr meia maratona. E aí, o que é que você achou? Deixa aí embaixo no link aí o seu nome ou o que você acha desses dois tênis aqui. Olímpico Flash ou Olímpico Voa? Um abraço e até o próximo revê. Tchau. Tchau.